Eu acho que era importante que o Rui Tavares esclarece se isso é verdade ou não, que tem filhos na escola privada, porque se for assim, então desculpe, é um pouco hipocrisia, é um pouco hipocrisia. Estou à vontade de ter sempre na pública. Estive num seminário, que era uma coisa religiosa, numa universidade pública, numa escola pública, estou à vontade. Estive em M. Martins, era uma escola absolutamente interracial, interclassista, estou perfeitamente à vontade. Agora, ô Rui Tavares, a coerência em política é um bocadinho importante. Se está sempre a criticar o privado, é como os outros que criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados. Portanto, acho que é um bocadinho falta de coerência.